É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. Eu peguei uma mina caralho que mina gata Na hora do papo ela deu uma becada, disse que eu não ia curtir porque ela era gaga Eu tenho um remédio que nunca mais você dava E tanto essa canela foi ficando um gajo também Eu fui travando do nada, cara, as ideias Pica, 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 pica É pica, pica, pica Pica, pica, pica Caralho mano, não quer sair não É pica, 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 pica Pica, pica, pica nela Toma piranhona Piroca na goela, é pica, pica Vai caralho, vai É pica nela É pica, pica, vai caralho É pica nela Toma piranhona Pira não se assuste, tá comigo anista porra Vai ser bem cuidado Pica, pica, pica Pica, pica, pica PICA, pica, pica Piii pimpi Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Mas que a pica que mati Isso é um campeão Pica, 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 pica Eu peguei uma mina caralho que mina gata Na hora do papo ela deu uma brincada Disse que eu não ia curtir porque ela era gaga Eu tenho um remédio que nunca mais você crava Engasga, desengasga, engasga, desengasga Engasga, desengasga Vai fazendo gargarejo com meu pirô, vai safada Engasga, desengasga, engasga, desengasga Vai fazendo gargarejo com meu pirô, vai safada Engasga, desengasga, engasga, desengasga Vai fazendo gargarejo com meu pirô, vai safada Então eu tô canela, foi ficando gago também Eu fui travando do nada, cara, é as ideias, porra Pica, 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 pica É pica, 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 pica Caralho, mano, não quer sair não É pica, 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 pica nela Toma piranhona, piroca na goela É pica, pica, vai caralho, vai É pica, 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 pica é pica nela Toma piranhona, piranão se assuste, tá com migarista, porra Vai ser bem cuidado A-ha!